Olha a noite dessa sexta-feira, a nossa equipe de reportagem da TV Difusora encontra-se na rua São Domingos, no bairro Vila Coelho Dias. Vou conversar aqui com o Arthur Maico, que é o pai da bebê que infelizmente não resistiu a um parto realizado no Hospital Materno Infantil aqui da cidade de Bacabal. Na verdade, a família alega a negligência médica com relação ao atendimento. Vou conversar com ele aqui. Maico, a tua esposa chegou na madrugada desta sexta-feira e aí o médico ficou só enrolando. Não, foi assim. De manhã ela estava sentindo umas dores no pé da barriga. Todo dia eu chegava e botava o ouvido perto da barriga dela para sentir o coração da bebê, né? E não escutei mais nada. Quando foi de manhã eu levei ela para o hospital, eu cheguei lá no hospital lá, as enfermeiras fizeram o toque nela. Aí eu peguei e fui para o meu serviço. A minha irmã ficou... Eu fiquei sempre tendo contato com a minha irmã para saber como era que estava. Aí ela foi para duas horas da tarde e a minha irmã disse que ela já tinha entrado para a cidade de cirurgia. E realmente ela não entrou. Quando foi umas quatro horas da tarde, minha irmã ligou. Ó, a tua filha nasceu. Aí eu posto, tá bom. Meia hora depois ela liga. Maico, vem para cá e a minha irmã entrou em óbito. Eu fui para lá. Cheguei lá sem saber como era que nada. A minha irmã foi e falou que... O médico falou para ela que a placenta tinha sofocado a menina. Na hora do cesariano. Eu esperei a minha mulher melhorar mais da anestesia. Aí eu fui conversando com ela, conversando, tentando conformar mais ela. Inventando mentira para ver se ela se conforma mais. Aí eu perguntei para ela, o que foi que aconteceu na hora do parto? Ela falou, eles tentaram fazer eu parir a força. O normal, né? Quando eles viram que não tinha mais jeito, aí eles pegaram. Eu escutei só ele dizendo assim, vê se a mina reage. Eles iam ligar ela, mas na hora ele desistiu porque ele viu a merda que ele tinha feito já. Já tinha percebido que já tinha feito algo de errado. Já tinha feito merda e por isso que ele desistiu de fazer o... Ia ligar ela, né? No caso. Aí, o que foi que aconteceu? Na hora, ele só pode ter feito para a criança nascer normal e não conseguiu. Bateu normal. Aí foi o jeito que ele fazia cenário. A mina já estava morta mesmo. A esposa não chegou a ouvir ele dizer ainda, para ver se ainda dava tempo de fazer com que a criança nascesse e ficasse viva, né? Era. Mas não tinha mais jeito mais, não. Você chegou a falar com o médico lá no hospital, com alguém que pudesse dar explicação com relação a isso? Não, ninguém, nem enfermeira, nem ninguém foi mais na sala, não. Ninguém. Já foi comunicar à sua esposa que a criança faleceu? Não, eu vou comunicar ela amanhã e vou trazer ela de um jeito ou de outro porque eu não vou enterrar minha filha sem ela ver. Para depois, ela vai me culpar o resto da vida. Então, eu vou ter que dar um jeito lá dela vindo. Para você, como pai, ter a sua mulher numa situação como essa, claro que fica a revolta e, claro, que outras famílias não passam com uma situação como essa. Pois é, porque ela é para ter ganhado no dia 9. E hoje é quanto? Já do mês. É a responsabilidade deles. Porque quando a gente chega lá, a gente implora para eles fazerem o cesáreo, a gente não faz. Minha mulher já teve dois filhos, dois partos. O primeiro foi normal, ou o primeiro foi cesáreo, porque o médico sabia que ela não podia ter normal. E o segundo foi cesáreo. O segundo foi normal. E ela quase morre também. E veio o terceiro, aconteceu o que aconteceu. A família já aguardava a chegada da criança, tudo preparado? Estava tudo preparado, as cordas dela estavam todas no hospital lá, estavam tudo preparado. Os vizinhos tudo estavam esperando. É isso, né? O que a gente pode fazer, né? É uma cidade tão grande, uma merda pura. Tem saúde? Não tem saúde, não. A gente chega lá, é mal atendido. Sai da sala lá, jogaram uma lá. Ela só tem um pai, não deixaram o pai entrar. Jogaram a menina lá de todo jeito. Porque é ser humano. Chegou a presença e há outras pessoas também sendo maltratadas. A menina está na mesma sala, porque eles botaram a minha mulher numa sala separada. Porque a menina tinha vida alta e ela não podia ficar lá, porque ela ia ficar vendo as outras crianças, né? E ela ia ter que... Toda hora ia perguntar. Eu inventei pra ela, a menina está na incubadora. E ela não vai poder vir agora. Eu não sei nem... Eu fiquei gritando mesmo de mentira pra ela. E amanhã eu vou ter que falar a verdade. Sabe nem como dizer, né? Não. Sei não. Tá aí, esse aqui é o pai conversor com a nossa equipe de reportagem. Criança, o corpo está sendo velado aqui na rua São Domingos. E a indignação da população com receio da saúde, que não é disponibilizada com dignidade para a população aqui da cidade de Bacabal. Por telefone, nossa equipe conversou com a irmã do pai da criança, que se encontrava no hospital materno-infantil, junto com a mãe, e também relatou o que de fato aconteceu. Ei, Anto, pode me relatar a situação aí da tua cunhada que acabou perdendo a sua bebê? Foi assim, três dias de madrugada que ela estava sentindo dor. Aí, quando foi hoje de manhã, ela veio para o hospital, eu vim junto com ela. Quando chegou aqui, os médicos, as enfermeiras fizeram o toque, ela estava com quatro centímetros de delatação. Aí, na sequência, 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 ela continuou sentindo a dor normal mesmo. E aí, quando ela estava sentindo muita dor mesmo, muito forte, eu comecei a chamar as enfermeiras. Aí, fizeram o toque, novamente, ela estava com oito centímetros. E aí, depois desses oito centímetros, essa mulher não delatou mais nada. E a dor foi aumentando, 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 aumentando. E aí, eu falei com o médico, pedi para ele, eu disse, ó, doutor, pelo amor de Deus, opera a minha cunhada, porque ela não tem força para parir mais esse menino. Ele disse, não, pode deixar. Ele olhou para a minha casa e falou para mim que ela ia parir. Era normal a criança, não foi? Estou aqui do lado dela. E, caso de conversar com ela, ela falou para mim, ó, Yana, quando eu entrei lá para dentro, eles ficaram mandando eu colocar força, porque eu estava desesperada, porque eu estava parecendo uma criança chorando, porque não sei o quê, não sei mais o quê. Eu sei que lá, ela estava me contando que eles me fizeram, ela colocou a mesma força e ainda empurraram a barriga dela para ela ter a criança. Ela não conseguiu. Quando eles viram, que não ia ter mais jeito, levaram para a sala de cirurgia. Quando o doutor abriu, ele veio falar para mim que a menina tinha, era sido, quando ele foi abrir ela, ele disse que a placenta tinha sufocado ela, ela tinha morrido, sufocada, atipciada. Foi assim que ele me relatou. E ele não relatou nada para ela, depois que ela teve essa criança, eles me trataram, foi mal, eu perguntava pela criança, ele não me dizia nada, ele não olhava nem para a minha cara. E assim ficou, até o momento que ele me chamou e me disse que a menina tinha uma vida óbvia, porque tinha acontecido essa fatalidade. E eu só quero dizer que eu não quero deixar isso impune, porque se aconteceu isso com ela, pode acontecer com outra pessoa. Então, se esse doutor Humberto, Humberto, sei lá como é o nome dele, que ele não possa ficar desse jeito, porque isso aí é uma discriminação com ela. Porque se ele viu ela sentindo a dor e não levou ela direto para a sala de paz, fez ela sentir a dor, até querer que ela pare isso normal, sendo que da outra vez ela não conseguiu parir normal, pariu normal, forçado, porque apertaram a barriga até ela parir. Você aí no hospital, você chegou a presenciar situação de outras gestantes também, na mesma situação da sua cunhada? Na mesma situação, tinha uma gestante do nosso lado aqui, e ela estava sentindo a mesma dor. Quando ela chegou, ela estava com 3 centímetros delatados, aí depois passou para 7 centímetros, e assim, agora, antes de eu sair daqui para levar a neném para ir, ela estava morrendo de dor, e aí, eu não sei o que foi, eu acho que levaram ela lá para a sala, mas isso é, se não acontecer a mesma situação que aconteceu com ela aqui. Então, é isso daí, desse jeito que acontece nesse lugar, é assim que as pessoas olham para a cara da gente e fazem conta que a gente é um cachorro. Só porque aqui é um hospital público, o médico não deve fazer o que ele faz com a gente aqui, não. A situação do povo que vai para ir buscar atendimento é ficar jogada? É ficar jogada. Aqui o atendimento é ficar jogada. Tem uma mulher aqui que ela está aqui, aqui desde a hora que nós chegamos, e o médico só diz para ela, olha, você vai ficar aí, você não vai parar em menino agora, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eles nem estão nem aí para a gente, eles não olham nem para a cara da gente, eles não olham. Você já... Já se acontecer essa fatalidade, eles disseram que não vão dar alta para ela, eu vou me responsabilizar, porque ela não pode ficar desse jeito, é que sempre a filha dela, não. Você chegou a falar com o médico, qual seria o nome do médico? O nome dele é Alberto, é uma coisa assim o nome dele. Ele não é da filha, ele é de Predeiras, e eu não sei que voltagem é que tem lá em Pedreira, meu irmão, porque é que não contrataram o médico daqui, que tem especialista também, já que não estão pagando, pois pagaram pelo menos para olhar para a cara do povo, porque não olham não, é assim que eles falam. Eu te pergunto, a situação que você se depara dentro do hospital aí, é sujeira, o pessoal jogado, abandonado, é uma estrutura totalmente esquecida? Meu irmão, a funcionária daqui, não é toda, mas a funcionária daqui, estuvei a decadência aqui, que eu fui falar com a senhora, faz-me baixo, ela faz nem olho para a minha cara, ela ouveu de senhora. Quando eu perguntei, quando eu vi a minha cunhada saindo, a criança, porque eu sou mãe, eu já tive três filhos, e do mesmo jeito que a filha dela fala, e a minha também fala assim, quando eu vi ela saindo de lá de dentro, sem o bebê no braço, eu corri e fui atrás de saber. Até que eles diziam para mim, já sei o que eu te digo, já sei o que eu te digo. Olhava em escada e minha sobrinha, não, meu irmão, não sei o que eu te falo, nem olhava para a minha cara, passava por mim direto, enquanto uma hora depois, eu soube saber que minha sobrinha estava morta. É assim que acontece com esse povo daqui, fica assim, já está passando. Bacabal vive sobre uma administração que não proporciona à população nem ordem, nem o respeito devido para o atendimento na saúde, na educação e nos demais setores do município. A cidade é comandada por aqueles que se autotitulam donos da prefeitura. A primeira-dama e seus parentes, junto com a família Florencio, ao assinar licitações fraudulentas, colocaram em risco o futuro do povo de Bacabal, onde o dinheiro enviado para a aplicação dos recursos não tem beneficiado a cidade. E o povo pergunta, cadê o dinheiro que estava aqui? Música 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 Música